Música Boa tarde, eu sou Tainá Ramos. Ao longo da história das mídias, muito se discute sobre a morte de determinados meios e o tempo de convivência entre diferentes formatos de comunicação. Com a chegada da televisão, por exemplo, os amantes de rádio se preocuparam com a perspectiva de que ele desapareceria. No entanto, décadas se passaram e mostraram que a premissa não era totalmente correta. Afinal, aqui vos falo. Com a expansão da internet, alguns apontaram o fim da imprensa tradicional. Mas mídias distintas coexistem por um considerável período. Vamos girar até o ponto. Por que o rádio ainda é muito utilizado? Bom, primeiro, por sua facilidade tecnológica. É possível ter notícias e entretenimento sem internet, sem computador, sem celular. Em segundo lugar, por ser rápido para transmitir furos jornalísticos, sem precisar de uma grande produção, como acontece na TV, por exemplo. Sendo assim, o rádio jornalismo funciona ainda mais durante a pandemia do novo coronavírus, por sua simplicidade. Uma grande diferença a ser apontada entre o seu início e o período contemporâneo é o modo de distribuição de conteúdos de formato radiofônico. Isso se dá por causa da internet. Hoje, os programas podem ficar disponíveis online para serem reproduzidos quantas vezes o público quiser e quando quiser. Além da falta dos podcasts, dos streamings e das redes sociais para essa difusão de conteúdo. A cobertura da saúde se tornou uma grande preocupação dos veículos de comunicação, principalmente do jornalismo comercial. Mas outros canais independentes também se preocuparam em cobrir a Covid-19 no Brasil e distribuir essas notícias em formato de áudio, de modo simples. É óbvio que hoje, em uma reunião de pauta jornalística, é quase impossível ficar sem passar pelo tema do coronavírus, seja por seus impactos socioeconômicos ou seja pela questão científica. E esses veículos acabam adaptando o enfoque para a linha editorial. Mas também é um desafio ainda maior para os jornalistas, independente do formato, encontrar o inédito. As pautas começam a se repetir e os assuntos a se esgotarem. Assim, uma iniciativa com moldes de rádio e jornalismo é o minicast Pandemia Sem Neurose. Criado por comunicadores populares dos sites Alma Preta, Desenrola e Nome Enrola e Periferia e Movimento, o programa tem duração de 3 a 5 minutos e é direcionado para o público da periferia da cidade de São Paulo. O Pandemia Sem Neurose é distribuído pelo WhatsApp por ser um canal popular, acessível e que gasta poucos dados do pacote dos usuários. A ideia vem também para desmentir as fake news que chegam às pessoas da perifa e podem colocar suas vidas em risco. O projeto utiliza a linguagem simples, característica comum do rádio, e traz notícias que serão úteis para a comunidade, como a necessidade do isolamento, questões de higiene, quais serviços podem abrir e em que condições eles podem abrir, disponibilização de remédios nas farmácias populares e atualizações sobre o auxílio emergencial. Os comunicadores acabam também apresentando outras políticas públicas e iniciativas civis durante a pandemia. E por hoje é só. Ficamos por aqui. Eu sou Tainá Ramos e falo diretamente de São José do Preto, interior de São Paulo. Um grande abraço a todos os meus ouvintes.